Já vamos começar assim, né amor? Não dá pra vir pra São Pedro, na Caracoles, sem vir aqui Babalu e comer um sorvetinho, né? É clássico já, padrão. Ainda mais nesse calor que tá fazendo hoje, né? Misericórdia. Agora a gente vai dar um rolê com vocês pela rua Caracoles pra falar as principais coisas que tem aqui pra todo mundo ficar sabendo. Então, bora lá. Esse aqui é como se fosse o final da Caracoles. Eu digo final porque é que o número é maior, né? Então, clico pro final. Por todos os lugares que a gente olha, vai ter lojinha de souvenir, vai ter onde a gente comprar comida, comprar água, comprar sorvete, onde comprar passeio. Aqui no comecinho, no final, então a gente tem um pouquinho da feirinha. Vou olhar, mostro pra eles. E vamos seguir mais um pouquinho. Nos lugares aqui onde a gente compra comida, né? Nessas bodegazinhas, não tem bebida alcoólica, né? Eles precisam ter uma autorização pra isso. E não se pode beber no meio da rua. Então, por isso que não vende. Então, vocês não vão encontrar. Aí, aqui a gente tem a farmácia de São Pedro. E na rua Toconal, de um lado, a gente tem a maioria das casas de câmbio. A gente já mostrou pra vocês em outro vídeo aonde que a gente fez o câmbio, né? Que a gente pegou o melhor com atenção. Foi quanto, amor? Um meia-meia. Um meia-meia, né? Foi numa casa de câmbio barra aluguel de bike. Então, foi bem bacana. E aqui, no outro lado da Toconal, seguindo reto, a gente sai na praça da igreja. E nessa esquina aqui tem o Lola, que ele é muito famoso, né? É um bar que tem karaokê e música. Então, é bem bacana, assim, de vir passar uma noitada aí. É uma noite atípica em São Pedro de Atacama, porque outra lei de São Pedro de Atacama é que não se pode fazer festas. Então, no Lola, quando bate a polícia, todo mundo seca na cadeira e finge que não tá acontecendo nada. É bem engraçado. A gente já passou por isso, né, gato? Isso é verdade. Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui. A gente já comeu nesse restaurante aqui também. A maioria dos restaurantes aqui não se pode pegar só bebida, né? Às vezes, em alguns, eles obrigam que tenha que pegar comida também. Então, fica a dica aí pra vocês. Aqui também tem algumas lojas de roupa, né? Só que são roupas de marco, então o precinho já é um pouquinho mais elevado. Desse lado aqui tem o banco de São Pedro de Atacama e tem caixa eletrônica. E indo reto aqui na praça da igreja, à direita, tem o caixa eletrônico de São Pedro de Atacama também. Desse lado aqui tem a feirinha de artesanatos, né? Ela tem bastante coisa dentro dela. E na frente dela, que é essa aqui da esquina, é uma que tem bastante coisa. Eu também gosto dela. Já comprei algumas coisas nessa. A gente tá chegando agora no entroncamento da caracoles com a tocoupilha. Pra cá também tem bastante restaurante. E pra cá também tem o La Pica del Indio, que ele é bem famoso e conhecido. Que ele é um menu de três passos, né? É entrada, prato principal e sobremesa. É bastante comida. Pra quem tiver com bastante fome, vale a pena pagar o preço, né? A refeição. Esse Criarte ali tem uns souvenirs, coisa mais linda do mundo do Atacama. Só que não é muito barato. Vocês podem ver que as construções são feitas meio que no barro, assim, né? Isso se chama adobe, né? Eles constroem dessa forma, que é como se fosse uma argila e uma massa. Eles fazem isso por causa dos terremotos, né? Aqui no Chile é um dos países que tem mais abalos sísmicos no mundo. Então, assim, eles resistem mais tempo. E é mais fresco também, né? Porque ele retém o calor e repele o calor quando possível. Do lado de lá a gente tem comida asiática, que a gente não comeu ainda. E do lado de cá tem esse bar aqui, que sempre toca rock. E sempre fica passando jogo na televisão. Sempre. Every single time. Todo santo dia. Tem muitas opções veganas e vegetarianas aqui também. O Mercado Blanco é uma delas. Ele é bem conhecido pelo pessoal que tem como uma... Não sei como é que fala isso. Não é uma restrição alimentar, mas é uma opção alimentar, né? E aí, aqui na frente, então, a gente tem o Lacazona. O que tu achou do Lacazona? Achei bem legal, bem bonito. É, né? Ele é bem lindo, né? Ele tem um ambiente lá pra trás e tudo. A comida também é gostosa. Só que já é um restaurante um pouquinho mais chiquetoso, digamos assim. Graças. E aí, aqui do lado do Lacazona, tem o Lacazona de Juanita. Aqui dentro, nos fundos, tem um... Como é que é o nome? O quê? Um brechó. Então, às vezes, tu estás precisando de alguma roupa, alguma coisa assim, né? Aconteceu algo. Enfim, não tem roupa suficiente pro frio que der aqui. Tu pode ir ali que daí o preço já é mais acessível. E na rua Caracoles 169, nós temos a Fui Gostei Trips, que é o ponto de apoio da agência que fica aqui. E essa lojinha de artesanato aqui, que o Luiz tá mostrando, ela aceita cartão, tarreta. Então, fica aí a dica, né? Pra quem quiser comprar um seu veneno e passar no cartão, aqui aceita. Então, seguindo aqui, né? Pro comecinho da Caracoles, né? Pra quem tá dando no contrário. A gente vai ter na esquina... O lugar onde vende empanadas. As empanadas são bem gostosas. E é uma coisa barata. Barata. E ela é boa pra quando você faz dois tours, né? E aí você tem que tá corredinho. Então, foi o que a gente acabou fazendo hoje. A gente fez um passeio de manhã, fez um passeio agora, vai fazer um agora tarde. E a gente veio almoçar aqui. E naquela outra esquina ali, tá o hostel que a gente tá ficando, né? O hotel. Casa Licana. A gente vai andando nas ruas de São Pedro, a gente vai descobrir uma coisa nova, né? Tipo, olha lá aquela vista que tem lá pra trás. E olha aquela vista que tem lá no fundo, o Licancabú. Então, chegamos aqui na praça de São Pedro, né? Essa aqui é a famosa igreja construída em... Ah, eu não tenho essa informação. Eu acho que foi em 1800 e... Tem bastante artesanato também. E do lado de cá, a gente tem... Então, aqui na praça... Assim, um pessoal que vende artesanato... Isso, obrigada, amor. Tem atividades na cidade, daí eles... Isso aqui, tipo, fica bem vivo, bem alegre, assim, bem legal. Agora, tá ouvindo? A gente tá escutando... Tem um... E na rua de trás, tem os restaurantes que o pessoal que trabalha aqui, é onde eles comem. Então, se você quer comer mais barato e experimentar a comida local, vale a pena conferir também. Aqui são as ruas de São Pedro. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, quais são as dúvidas de vocês, para que a gente possa, talvez, fazer no próximo vídeo que estou escondendo vocês.